Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Bom dia. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, resplandeça a glória dele sobre ti, te faça contemplar aí o melhor, né? Porque ele sempre tem o melhor pra nós. Às vezes a gente até diz, por uma força de expressão, né? Ah, o melhor de Deus vai chegar. Não, o melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus é Jesus. E quando a gente tem Jesus, amado, nós temos conosco o melhor de Deus em todo tempo, em todo lugar. O que nós precisamos é aprender a acionar os mecanismos espirituais que destravam as bênçãos nas regiões, né? Nas regiões materiais. Tudo, pra tudo existe um princípio, não é verdade? Pra tudo existe uma lei, um princípio, uma regra, e a gente precisa aprender a praticar esses princípios, essas regras, pra realmente colher aquilo que é promessa de Deus pra nossa vida. Deus, ele quer que você seja muito abençoado, muito abençoada. Em primeiro lugar, claro, Deus quer que sejamos salvos, né? Que a gente tenha a certeza, a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque antes, amado, nós estávamos condenados, fadados à perdição. A gente não ia pro céu. O pecado nos tirou esse direito de voltar para o céu, né? De voltar para o nosso original, porque todos nós viemos de Deus e todos nós voltaremos pra ele através da graça, da misericórdia e do grande e poderoso sacrifício de Jesus Cristo. Mas antes a gente não tinha esse acesso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, pra que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa grande, amado. Então, quando você crê em Jesus e o recebe como Senhor, Salvador e Mestre da sua vida, você começa, você, a partir daí, você tem o passaporte, você tem o selo de que vai um dia morar no céu. Mas Deus, ele não quer só que a gente seja salvo e fique aguardando todos os anos que nós vamos viver, só aguardando o dia de voltar para o céu. Ele quer que a gente tenha uma vida abençoada aqui também. Ele quer que a gente também desfrute. Lá em Isaías 1,19, diz, Então, nós precisamos ser salvos, ter essa convicção, mas nós também precisamos querer, querer ser abençoada, querer ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de prosperidade, uma vida de fartura, né? Quem é que não quer? É muito bom você voltar para casa e ter uma casa gostosa, um lar, um lugar aconchegante, onde você possa dormir bem, você possa ali se divertir com a sua família, com os seus, em nome de Jesus. Ou mesmo se você é sozinho, você tem o seu cantinho, que você possa ter ali o seu momento da palavra, momento de oração, enfim, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, um bom trabalho, que você coma bem, que você possa vestir bem, que você possa ser abençoador de outras pessoas, porque você tem uma coisa maravilhosa, eu costumo dizer, amado, que, assim, um dos maiores presentes que alguém pode receber de Deus é a capacidade de poder ajudar o próximo. Como é bom, como é bom você ajudar as pessoas, seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, como é bom você poder estender as suas mãos e perceber que você, de alguma forma, está sendo útil na vida das pessoas. Então, tudo isso faz parte do trabalhar de Deus. E como que a gente aciona isso? Como que a gente destrava os céus para que essas bênçãos, né? Aliás, eu falo isso porque, amado, se você for comigo, lá na palavra, lá no livro de Efésios, Efésios capítulo, logo no primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui para você, Efésios capítulo de número 1, versículo 3, a palavra diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3, deixa eu só achar aqui, Olha que coisa interessante, né? E uma outra tradução diz que, é, a gente tem que agradecer a Deus, porque nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, né? Com todas as bênçãos nas regiões espirituais, né? O que que isso quer dizer, amado? Isso significa que, deixa eu só montar aqui, isso significa que tudo começa nas regiões espirituais. Então, eu preciso ser espiritual e preciso ter mecanismos espirituais para poder buscar aquilo que é espiritual e transformá-lo em algo físico, seja uma cura, seja uma vitória financeira, seja uma bênção material, uma conquista, enfim, tudo. Mas eu preciso desses mecanismos espirituais. Aí eu estava lendo a Bíblia. Aqui eu estava lendo um texto aqui, que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 9, e a gente encontra aqui, amados, Jesus, ele cura uma mulher, né? Na verdade, ele cura uma mulher, também cura uma menina, é um texto bem legal, um momento muito interessante. Mas eu vou ficar aqui com a parte aqui da menina, da mulher, né? Está em Marcos capítulo 5 também, né? Você vai achar lá, mas eu vou ler aqui Mateus. Jesus cura uma mulher. Então, enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se, tá? Minha filha morreu, agora mesmo, vem e põe as mãos sobre ela, para que a viúva, para que viva de novo. Então, Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Só que no meio do caminho, enquanto Jesus estava indo para a casa desse homem, certa mulher, olha, reciclo 20, certa mulher que fazia 12 anos e estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Imediatamente, Jesus virou-se e disse, Quem me tocou? Quem me tocou? Nessa tradução, ele fala o seguinte, Coragem, minha filha, você acabou de ser curada pela sua fé. Bom, rapidamente, o que essa mulher faz? E o que tem a ver com os mecanismos? Amado, 12 anos, essa mulher padecendo com uma enfermidade incurável. Ninguém podia fazer nada por ela. Ela ouve falar que Jesus está ali por perto. Essa mulher poderia simplesmente dizer assim, é mais um passando aí. É mais um. Como muitas pessoas dizem isso, Ah, já fui tantas vezes, já procurei tanta ajuda, já fui tanto na igreja, já fiz tanta campanha, mas aquele dia era um dia especial, porque aquele dia ela teria um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja acreditando no homem, acreditando no apóstolo Edilson, acreditando no apóstolo João, no apóstolo Pedro, no X, no Y, quando na verdade nós precisamos ir para a igreja acreditando em Jesus Cristo, firmados no propósito de tocar em Jesus Cristo. Essa mulher, ela colocou no seu coração um propósito, ela pôs um foco, e ela buscou esse foco, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou os seus medos, ela enfrentou as suas angústias, ela enfrentou as suas dificuldades, e ela chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, o óbvio aconteceu, ela foi curada. Assim, amado, nós vamos conseguir destravar nas regiões espirituais as bênçãos que nos pertencem em Cristo Jesus. Mas é preciso que a gente tenha o foco, aonde? Nele. em Jesus Cristo. Se você vai à igreja, mas o teu foco está no fulano, no ciclano, no meutrano, infelizmente você não vai receber a tua vitória. Se você ora, mas o teu coração está ocupado com uma porção de outras situações, você também não vai receber. mas se você focar em Jesus, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, teu coração vai mudar, o teu milagre vai acontecer. Amém? Vamos ter um encontro com Jesus agora? Aleluia. Posso orar por você? Então, vamos lá. Pai amado e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, muitas vezes, Senhor, as preocupações deste mundo, a ansiedade, faz com que a gente, ó Pai amado, desvie nosso foco. E às vezes a gente fica realmente, ó Pai, esperando que alguém faça alguma coisa, porque estamos cansados, estamos abatidos, estamos desanimados. Mas neste momento, ó Pai, eu te peço, Senhor, contempla, meu Pai, a oração dos teus filhos e filhas, que estão se unindo comigo aqui neste momento. Pai amado, libera a cura, a libertação, a transformação, a porta de emprego, a vitória material, a vitória financeira. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, que haja um milagre no dia de hoje. Mas um milagre, Senhor, para que este homem e essa mulher saibam que o Senhor é Deus e que nunca mais eles olhem para trás. Abençoa a água, o azeite, as peças de roupas, carteiras de trabalho, fotografias, documentos. Abençoa, Pai, o teu povo, a nação brasileira, a igreja, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridão, queridona, tenho certeza que tu vai experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. Pode ter certeza que algo bom, e esse algo bom, eu já disse, é Jesus. É o melhor. Ele não está por vir, não. ele já veio e é Jesus. Ele vai mudar a história da sua vida. Amém? Beijão grandão, abração bem fortão, tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Até o próximo encontro. tchau. Tchau.